Música As creches em todo o Brasil tem à disposição 450 milhões de reais. Para ter acesso a esse recurso, as prefeituras precisam se cadastrar no sistema integrado de monitoramento, execução e controle do Ministério da Educação até o dia 30 de novembro. O dinheiro pode ser usado para melhorar as condições da educação infantil e também para o custeio de alimentação e cuidados pessoais. De Brasília, Leandro Alarcon.